DJ Paulinha ou Moral de Olinda Mais uma vez estou aqui Não consigo nem dormir Estou sentindo a sua falta Na minha cama ainda tem seu cheiro Pra que abraça o travesseiro Se você pode vir aqui Então vem aqui Me toma pra você Não precisa ficar pra dormir Só não me deixe enlouquecer Quanto mais eu tento te afastar Mas eu te quero É complicado explicar o quanto eu tive mero Então te espero Não demora pra chegar Eu tentei esquecer o gosto doce do seu beijo Mas o mar mudou o risco Aumentou meu desejo Ainda liguei o rádio e tocou A música que a gente escuta Quando faz amor Preciosa DJ Paulinha ou Moral de Olinda Mais uma vez estou aqui Não consigo nem dormir Estou sentindo a sua falta Na minha cama ainda tem seu cheiro Pra que abraça o travesseiro Se você pode vir aqui Então vem aqui Me toma pra você Não precisa ficar pra dormir Só não me deixe enlouquecer Quanto mais eu tento te afastar Mas eu te quero É complicado explicar o quanto eu tive mero Então te espero Não demora pra chegar Eu tentei esquecer o gosto doce do seu beijo Mas o mar mudou o risco Aumentou meu desejo Ainda liguei o rádio e tocou A música que a gente escuta Quando faz amor Quanto mais eu tento te afastar Mas eu te quero É complicado explicar o quanto eu tive mero Então te espero Não demora pra chegar Eu tentei esquecer o gosto doce do seu beijo Mas o mar mudou o risco Aumentou meu desejo Ainda liguei o rádio e tocou A música que a gente escuta Quando faz amor Oh, 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 oh